São sendo criadas as emendas de bancadas, por isso que eu falo que essas emendas têm inclusive esse caráter de fazer uma discussão interna entre bancadas partidárias ou de blocos de partidos para discutir essas prioridades do ponto de vista da demanda social. Muito obrigada pela participação, a gente vai interromper a entrevista para cortar para o plenário que acabou de abrir a reunião desta tarde, vamos acompanhar. Ata da 79ª reunião ordinária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislativa em 4 de setembro de 2019, presidência dos deputados Antônio Carlos Arantes e Cristiano Silveira. Às 14 horas e 1 minuto, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Betinho Pinto Coelho, segundo o secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, quando faz uso da palavra para discuti-la, o deputado Alencar da Silveira Júnior. Não havendo retificação a ser feita, é a ata aprovada sem restrições. O deputado Coronel Sandro, primeiro secretário, lê a correspondência constante no ofício de número 16, barra 2019, encaminhando cópia do parecer prévio sobre o balanço geral do Estado relativo ao exercício de 2017, bem como a cópia dos relatórios da unidade técnica e parecer do Ministério Público de Contas, do presidente, do Tribunal de Contas e de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados os projetos de lei números 1.064, 1.076 a 1.080 e 1.082, barra 2019, os requerimentos números 2.658 e 2.662 a 2.678, barra 2019 e comunicações das comissões de esporte, de transporte, de desenvolvimento econômico, de educação e de prevenção e combate às drogas. Após questão de ordem suscitada pelo deputado Duarte Bechir, proferem discursos os deputados Betinho Pinto Coelho, Ulisses Gomes e Coronel Sandro, a deputada Beatriz Serqueira e o deputado Virgílio Guimarães, esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 2.667, 2.669, 2.671 e 2.676 a 2.678, barra 2019, da ciência das comunicações hoje apresentadas e designa os membros, cada um por sua vez, das comissões especiais para emitir parecer sobre proposta de emenda à Constituição, número 38, barra 2019, sobre a proposta de emenda à Constituição, número 39, barra 2019 e sobre a proposta de emenda à Constituição, número 54, barra 2018. A seguir, são submetidos à votação e aprovados cada um por sua vez os requerimentos números 3.61 e 715, barra 2019, este na forma do substitutivo número 1, 1.383, barra 2019, com a emenda de número 1, 1.582 e 1.633, barra 2019, este com a emenda número 1, 1.924, barra 2019, na forma do substitutivo número 1 e 1.935, barra 2019. Após questão de ordem suscitada pelo deputado Bartô, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para especial de amanhã, dia 5 às 20 horas, nos termos do edital de convocação e para a ordinária também de amanhã, dia 5 às 14 horas, anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Convido com a palavra o primeiro secretário ad hoc, deputado Fernando Pacheco, para proceder à leitura da correspondência. Mensagem do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zema Neto. Mensagem número 39, barra 2019. Encaminhando o projeto de lei número 1.085, barra 2019, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e do fundo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado repórter Rafael Martins. Senhor presidente, boa tarde a todos, senhores e senhoras deputados. Senhor presidente, eu gostaria de me manifestar nesta tarde para dizer sobre um tema muito atual e que tem impactado diretamente a classe política. Não só a classe política, mas, de uma forma geral, todos que estão expostos às redes sociais, às mídias sociais. Queria falar sobre os fake news. Infelizmente, depois que o nosso governador institucionalizou as fake news em sua campanha eleitoral, e nós podemos dizer aqui e dar vários exemplos das fake news eleitoreiras, uma delas o uso de jatinhos, podemos aqui também lembrar da questão do ICMS, que o deputado Dorgal, com muita competência hoje, faz essa denúncia do possível aumento do ICMS e de outras tantas fake news que foram abordadas em sua campanha, eu sou surpreendido hoje, ao chegar para trabalhar, com uma fake news envolvendo o meu nome e o meu trabalho. Divulgaram em grupos de WhatsApp e grupos de mídias sociais no município de Contagem uma fake news terrível, presidente, dizendo que o Rafael Martins, membro do PSD, seria candidato a prefeito de Contagem lançado pelo atual prefeito da cidade, ou seja, eu seria um candidato do atual prefeito da cidade. Tentaram fazer uma relação completamente esdrúxula e inaceitável. Uma relação que não existe. E eu tomei o cuidado hoje, pela manhã, de emitir uma nota, um comunicado oficial, dizendo que eu sequer vi pessoalmente esse atual prefeito do município de Contagem. Nunca nem encontrei com ele pessoalmente. Apesar de conhecer o trabalho dele pela TV, pelos jornais, agora recentemente, nas páginas policiais, inclusive, é o que eu tenho de conhecimento dele. E tão logo eu recebi esse fake news, essa surpresa desagradável de embrulhar o estômago, eu tomei o cuidado de emitir uma nota para desmentir essa relação esdrúxula que tentaram construir. E eu gostaria de aproveitar a ocasião, presidente, para fazer a leitura dessa nota que eu divulguei hoje nas minhas redes sociais. Por quê? Se combate esse tipo de doença com vacina. E qual é a vacina para esse tipo de doença, chamada fake news? A vacina é a transparência. É a correção, é o caráter, é o trabalho. Então, eu fiz hoje, emitiu uma nota, gostaria de ler para os colegas, que diz o seguinte, essa nota. Em tempos de fake news, precisamos estar vacinados. Nem bem surgiu a notícia de que o PSD terá um projeto independente para a contagem em 2020, longe das velhas práticas e de grupos políticos, e que eu sim vou coordenar esse trabalho, presidente. Começaram a espalhar que eu seria o candidato do prefeito Alex, risos. Vamos aos fatos reais. PSD ainda não escolheu o candidato a prefeito, ponto. Segundo e não menos importante, eu nunca vi o prefeito Alex, aliás, já o vi na TV e nos jornais. Outra, mesmo se o conhecesse, o nosso projeto para a contagem não se identifica e rejeita o que é feito pela cidade. Não é possível que os mal intencionados não entenderam isso até hoje. Estamos todos cansados dessa política mentirosa. Por que que nos atacam? Por que escolheram a mim, presidente? O que temem? Caso escute isso por aí, eu receba esse tipo de fake news, mande esse post e nos ajude a fazer uma política mais transparente e propositiva. assinada essa nota por mim, redigida por mim, refutando toda e qualquer tentativa de desmoralização da nossa imagem e do nosso trabalho pela cidade de contagem. Nós rejeitamos e não identificamos com o que é feito hoje pelo município, volto a ressaltar isso. Mas, infelizmente, nós vivemos tempos de fake news institucionalizados pelo governo de Minas. E não me perguntem quais são os outros fake news. Nós temos uma lista infindável de fake news que foram tratadas em campanha eleitoral e que simplesmente foram deixadas de lado. Nós queremos ajudar o governo a tirar Minas Gerais desse buraco negro que ele se encontra. Queremos ajudar o governo do Estado a recuperar o Estado de Minas Gerais. Mas precisamos de viver num mundo real, precisamos de discursos realistas. O deputado Cleitinho, ele tem a bandeira dele da transparência, da fiscalização, da independência e da autonomia. Parabenizo a conduta de vossa excelência e peço encarecidamente que nos ajude a reforçar essa campanha contra essas fake news que estão aí só para derrubar os trabalhos sérios, responsáveis e comprometidos que são feitos. E, por último, recebi hoje mais uma notícia de deixar qualquer um estarecido, sobretudo os que dependem do serviço público de saúde. Recebo com muita tristeza e com muito desânimo a notícia, presidente. E eu espero que seja mais um fake news, sinceramente. Espero que seja mais um fake news desses que rodam os grupos de WhatsApp, que aqui diz o seguinte, olha. Zema vai fechar o Hospital Alberto Cavalcante. Grande abraço em defesa do hospital. Marcado para o dia 9 de setembro, às 9 horas da manhã. O governo Zema, em mais uma atitude contra a população, fechará a unidade de urgência e emergência, a única, a única unidade, diga-se de passagem, da região noroeste, a partir do dia 9 do 9. O Hospital Alberto Cavalcante, de muita história, localizado numa das regiões mais populosas de Belo Horizonte, Hospital Alberto Cavalcante, onde eu já tive muitos pacientes encaminhados para lá, pacientes do meu convívio, pessoas da minha família. Um dos meus assessores, presidente, que trabalha comigo aqui na Assembleia, ele só não morreu de infarto, deputado Cleitinho, porque ele recebeu os primeiros atendimentos no Hospital Alberto Cavalcante. Ele infartou em casa, no bairro São José, que fica na mesma região, foi socorrido, levado ao Alberto Cavalcante, recebeu os primeiros atendimentos lá e de lá foi encaminhado para o Hospital das Clínicas. Só não morreu por isso. E agora eu recebo essa notícia de que vão encerrar a revelia, o atendimento de urgência e emergência daquele hospital. É lamentável, é um absurdo. Faço aqui um apelo ao governador, e eu espero que seja apenas mais uma fake news de tantas outras que nós temos recebido desse governo do Estado de Minas Gerais e que eu espero que ele possa vir a público, se explicar e manter esse grande hospital aberto, essa grande instituição que há décadas é referência na região noroeste de Belo Horizonte. E aos colegas deputados e deputadas, vacinem-se, vacinem-se. Estejam preparados para as fake news, porque nós precisamos combater esse mal que todos nós estamos sujeitos. Obrigado e boa tarde a todos. Obrigado, deputado Rafael Martins. Próxima oradora escrita, deputada delegada Sheila. Delegada, deputada delegada Sheila. Na sua ausência, deputado Sargento Rodrigues. Deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, deputado Fernando Pacheco. Boa tarde, presidente da sessão da Assembleia Legislativa na data de hoje. Boa tarde a todos os deputados, todas as deputadas que estão presentes. Boa tarde a todos os funcionários e todos que nos assistem pela TV Assembleia. Eu venho nesta Casa de Leis, na data de hoje, para fazer uma homenagem à cidade de Cataguases. Em 7 de setembro, a cidade de Cataguases estará completando 142 anos. E eu sou morador de Cataguases. fui eleito basicamente por Cataguases e tenho esse compromisso com a cidade que é polo de uma microrregião. Então, estou nesse momento aqui usando a tribuna para reverenciar a cidade de Cataguases, para agradecer a cidade de Cataguases, porque se hoje eu estou na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, eu agradeço aos moradores, aos eleitores da cidade de Cataguases. Nesse contexto de assuntos relevantes que pretendo tratar nessa tribuna para parabenizar a cidade, eu não posso deixar de mencionar alguns fatores que são relevantes e que gerou o protagonismo para a cidade de Cataguases. Cataguases teve políticos muito reconhecidos a nível estadual e a nível federal. Vou citar o primeiro deles, Astolfo Dutra, talvez um dos maiores políticos que nós tivemos. Foi deputado estadual aqui e presidente desta Casa no início do século passado. Se elegeu em 1900 e foi deputado ainda no seu primeiro mandato. Consequentemente, se candidatou a deputado federal e também foi deputado federal por quatro ou cinco mandatos, tendo sido duas vezes presidente do Congresso da Câmara de Deputados Federais. E é muito importante essa história ser colocada para todos que estão assistindo, todos os moradores para que Cataguases possa voltar a ter o protagonismo de um tempo que ela foi muito protagonista. Depois, deputado federal, presidente da Câmara de Deputados Federais, Astolfo Dutra, tivemos também, como deputado estadual, Pedro Dutra, então filho de Astolfo Dutra. Pedro Dutra também foi um grande político, muito reconhecido em nossa cidade e continuador da obra do pai. Pedro Dutra também foi deputado estadual nesta Casa e foi também deputado constituinte na Constituição de 1946. Posteriormente, já chegando no segundo metade do século, teve outro político no qual esse eu coloco como um grande ídolo para mim. Chama-se doutor Tarcísio Henriquez, que foi deputado estadual por duas vezes nesta Casa, tendo sido também secretário de Estado de Justiça de 1995 a 1998, no governo do Eduardo Azeredo. Também foi presidente do Ipseng, prefeito da cidade por duas vezes, vereador, vice-prefeito, o maior político que eu conheci em vida, no qual eu tento absorver um pouco do que ele, em vida, nos deixou como um legado de obra de um grande político. Tenho que citar também os benfeitores da cidade que promoveram que a cidade saísse de uma situação muito agrícola, muito rural, para depois se transformar em uma cidade polo-industrial. Falo de doutor Norberto Custódio Ferreira, que não foi nascido em Cataguases, sim em Rio Novo, mas que, ao morar em Cataguases, se radicou em Cataguases e conseguiu transformar a cidade de Cataguases num polo-industrial. Doutor Norberto foi o primeiro gerente do crédito real na cidade de Cataguases e também foi presidente do Banco do Brasil em 1910. Era um profundo administrador, foi cofundador da companhia Força e Luz Cataguases e Leopoldina e da indústria de fiação e tesselagem, na época, as duas grandes empresas que, posteriormente, proporcionou a vinda de muitas outras. Então, a esse grande benfeitor, eu também cito como uma pessoa que transformou a cidade no que ela é hoje. E aí a gente começa a entrar nos momentos mais contemporâneos e, nesses momentos, a gente vê que a cidade de uma vocação rural agrícola passar por uma transformação industrial, onde gerou muitos empregos na região, ela também teve um olhar muito importante e cirúrgico, pois ela focou na cultura. Nos idos de 1920, no Movimento Verde, lá foi criada a Revista dos Verdes, onde teve um grupo de escritores intelectuais, poetas, que fizeram um manifesto para a articulação do movimento modernista que se iniciou em São Paulo. E nós temos esse protagonismo até hoje. A Taguaz é conhecida como a cidade do interior mais importante do modernismo. É considerada por Minas Gerais como a cidade histórica de Minas Gerais. E isso não é à toa. É pelas suas obras, seja a da arquitetura, seja das obras de arte, seja do paisagismo, seja dos intelectuais e de todo o acervo que está a céu aberto dessa grande cidade que hoje eu venho homenagear. Cataguazes protagonizou momentos que até hoje transformam realidades. Pela situação cultural, hoje temos quatro entidades que são mantenedoras da cultura dessa cidade, dessa minha cidade, da minha Cataguazes. Hoje nós temos o Instituto Francisca de Souza Peixoto, temos a Fundação Cultural Ormeu Junqueira Botelho, Temos a Fundação Cultural Simão José Silva e temos o Centro Cultural Cicobi Copemata. Essas quatro organizações não governamentais, elas conseguiram proteger o patrimônio instalado, dar manutenção a ele e promover a fruição desse patrimônio instalado a céu aberto na cidade de Cataguazes. Cataguazes tem 16 monumentos tombados pelo IFAM, além de uma poligonal enorme que também é protegida pelo IFAM. E lá nós temos obras do Niemeyer, Francisco Bolonha e M.M. Marcelo, vários arquitetos renomados vindo de São Paulo, Rio de Janeiro, a pedido de um grande homem que eu quero citar nesse momento agora, que era um dos verdes, o Sr. Francisco Inácio Peixoto. Na minha modesta opinião, o homem mais importante de Cataguazes, porque foi um mecenas, pagou do próprio bolso, obra como o Tiradentes do Portinari, que hoje está no Memorial da América Latina, mas que deveria estar aqui em Belo Horizonte, porque Cataguazes não conseguiu manter. Foi para São Paulo. Nós choramos isso demais, porque é um painel que ficava no Colégio de Cataguazes, que foi projetado pelo Oscar Niemeyer. Um painel que eu nunca vi um parecido, nem por televisão, de tão monumental. A história de Tiradentes, da Inconfidência de Minas Gerais. E isso hoje, senhores, está em São Paulo, no Memorial da América Latina. Mas quem sabe um dia o Estado possa tentar reaver isso para as terras mineiras, de onde nunca deveria ter saído. E essas obras particulares, muitas se transformaram em públicas, porque muitas não podiam ser retiradas, como o próprio Colégio de Cataguazes, obra do Niemeyer também. E a casa de Francisco Inácio, uma das poucas casas projetadas pelo Oscar Niemeyer, que todos nós sabemos ser o maior arquiteto do continente sul-americano, quiçá de toda a América ou até do mundo, porque o seu estilo é único. E hoje nós temos esse orgulho de termos duas grandes obras. Uma é do Estado, que é o Colégio de Cataguazes, Escola Estadual Manuel Inácio Peixoto. E a outra é da família, a casa do Francisco Inácio Peixoto. E esse grande intelectual, poeta, escritor, Francisco Inácio Peixoto, ele também era industrial e fazendeiro, e toda a sua riqueza, ele investiu na cidade de Cataguazes, ele investiu na cultura, e hoje Cataguazes é uma cidade histórica, deve-se muito ao grande Francisco Inácio Peixoto. Este, sim, este tem todas as condições de ser considerado a pessoa mais importante da cidade de Cataguazes, isso na minha modesta opinião. Desse conjunto de situações, hoje nós entramos em realidades novas. Esse polo industrial que existia vem se transformando. Hoje nós temos ainda a indústria Teixo como um grande polo empregador, temos a indústria da mecânica pesada, que já existia também, e estamos com a indústria da energia elétrica em investimentos altíssimos, uma vez que a antiga companhia Força e Luz Cataguazes Leopoldina se transformou hoje na Energiza S.A., a maior empresa de energia elétrica privada do país, que está presente nas cinco regiões do nosso país. E temos a indústria também alimentícia, que vem trazendo muitos empregos e muitas condições para que o território industrial cataguazense possa continuar a gerar emprego, renda, crescimento e arrecadação. Para vocês terem uma ideia, Cataguazes é a segunda maior arrecadação de ICM da zona da mata. Só perde para juiz de fora. O bar, que tem quase o dobro da população, e Muriaé, não tem arrecadação que Cataguazes. Se juntar as duas, não dá arrecadação de ICM de Cataguazes. Então, o Estado tem que ter um olhar para essa cidade, que parabeniza agora, no seu aniversário, todo o Estado com essas obras, com esses assuntos, com essas condições. E espero que o governo estadual possa ter um olhar para as cidades do interior e valorizar as cidades do interior, principalmente aquelas que são protagonistas, são de vanguardas. E, dentro desse âmbito da cultura, estamos implantando o turismo como uma fonte de emprego, renda, trabalho e salário, e também ocupação e mobilização para novas economias criativas. Temos lá os circuitos Serras e Cachoeiras, e temos também a questão voltada para o turismo cultural. Ataguazes recebe alunos de Viçosa, de Juiz de Fora, na área da arquitetura, para conhecer o perímetro urbano modernista que lá está instalado a céu aberto. E vêm pessoas da Bahia, do Nordeste, do Sul. É um modo de fazer um novo negócio com a economia criativa, através da cultura. E, finalizando, eu quero, nessa síntese toda que eu disse de Cataguazes, dizer que tudo isso cria uma relação de harmonia nesse modelo modernista que tem continuidade com o tempo e com a natureza, porque nós temos que aproveitar todo esse arcabouço e transformá-lo em condições e energias que possam fomentar famílias, emprego, renda, empresas, a buscar novos negócios. Venho, então, parabenizar Cataguazes pelos seus 142 anos e dizer que o povo de Cataguazes tem que ter muito orgulho dessa palavra, muito orgulho desses nomes que eu citei, muito orgulho de ser esse polo que é, porque, nesse mérito de vanguarda, nós nunca deixaremos de ser a nossa eterna princesinha da Zona da Mata. Muito obrigado, parabéns, Cataguazes, pelos 142 anos. Viva Cataguazes, a princesa da Zona da Mata. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Fernando Pacheco. Vou fazer aqui o registro da presença dos alunos da PUC Minas, do Campos Coração Eucarísticos, do oitavo período do curso de Direito. Sejam bem-vindos a esta Casa Legislativa. Próximo orador inscrito, o deputado Bruno Engler. Obrigado, senhor presidente. Vou, seguindo a linha do deputado Fernando Pacheco, dar os parabéns à Cataguazes, dar os parabéns também ao deputado Fernando Pacheco, que muito bem representa a cidade aqui nesta casa. Quero cumprimentar todos aqui presentes, nas galerias, os alunos da PUC Minas e todos que nos acompanham pela TV Assembleia. Presidente, hoje eu subo a esta tribuna para falar de algo que aconteceu há um ano. aconteceu no dia 6 de setembro de 2018. Ano passado, o Brasil se enchia de esperança verde e amarela por uma mudança no nosso país, pela derrubada do establishment político e uma perspectiva de um governo sério, com inícios técnicos, para fazer o nosso país andar. No dia 6 de setembro, a campanha estava no seu início e Jair Bolsonaro fazia uma campanha muito simples, sem dinheiro, mas já era disparado o primeiro em todas as pesquisas. E veio aqui ao nosso Estado de Minas Gerais, em Juiz de Fora, para mais um ato de campanha. Da mesma maneira, muito simples, não tinha aquela estrutura toda de todos os candidatos, mas tinha um apoio maciço da população. Cumpriu a agenda de manhã, almoçou, encontrou-se com o povo no Parque Alfred, em Juiz de Fora, e a orientação da Polícia Federal é que ele seguisse de carro até o próximo compromisso. Mas o povo chamou e ele foi, junto da população, caminhando pela Rua Alfred, nos braços do povo. Milhares de apoiadores, juiz foranos, carregando o então candidato Jair Bolsonaro, em quem eles depositavam as esperanças de um Brasil melhor. Mas aquele dia alegre na cidade se tornou um dia de preocupação, um dia de desespero, quando um assassino mandado deu uma facada e atentou contra a vida do capitão Jair Bolsonaro, que foi levado às pressas para Santa Casa e por um milagre não veio a óbito. Foi Deus que salvou Jair Bolsonaro naquela Santa Casa. Porque quem escuta os relatórios dos médicos e a gravidade da agressão sabe que um cidadão na idade que ele estava com agressão tão violenta não deveria ter sobrevivido. Mas Deus salvou o presidente Jair Bolsonaro para que ele pudesse dar um novo rumo ao nosso país. E hoje, um ano depois, a gente ainda não tem a resposta de quem mandou matar Jair Bolsonaro. O advogado de Adélio Bispo, o doutor Zanoni, quando interpelado pela coordenadora do Direito a Minas, Roberta Lopes, ela o perguntou a quem interessa esconder quem mandou matar Jair Bolsonaro. E ele disse a pessoa que me pagou num ato falho da parte dele no qual ele revela duas coisas. Primeiro, que o crime tem um mandante. Não é coisa de um maluco que agiu sozinho. E segundo, que as pessoas que pagam os advogados de Adélio não querem que este mandante seja revelado. uma declaração extremamente grave e que foi ignorada por estes canalhas da grande mídia que fazem de tudo para atacar o nosso presidente e tentar diminuir a imagem dele e as grandes conquistas que o nosso país vem tendo. Por isso, neste momento, eu quero apenas agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo por ter cuidado do nosso presidente Jair Bolsonaro, por ter permitido a sua plena recuperação para que agora, um ano depois, ele possa estar comandando o nosso país de volta ao caminho da grandeza e pedir que Deus continue olhando e defendendo o nosso presidente que mais uma vez terá de passar por cirurgia em virtude da agressão covarde sofrida em Juiz de Fora. Mas o povo está com Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro conta com as bênçãos e a proteção divina, por isso que ele está vivo até hoje e ele, graças a Deus, não guardou rancor do nosso Estado, da nossa querida Juiz de Fora, pelo contrário, diz que aqui nasceu de novo e que é também mineiro. Então, muito obrigado a todos que defendem e oram pelo presidente Jair Bolsonaro e que Deus abençoe o nosso presidente e o nosso país. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Certamente o povo de Juiz de Fora receberá com muita alegria o presidente da República. Próximo orador escrito, deputado Virgílio Guimarães. Deputado Virgílio Guimarães, na sua ausência convido o deputado Sargento Rodrigues. Convido o deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, convido o deputado Cleitinho Azevedo. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde aos estudantes que estão aqui hoje. É um prazer ter vocês aqui. Estamos juntos. Boa tarde aos servidores dessa casa, deputados e deputadas. vou começar a minha fala de hoje nessa questão que aconteceu que eu achei uma berração para o Brasil onde a gente conta com um país quebrado, moído. E eu tenho propriedade para falar porque nas minhas duas candidaturas como vereador e como deputado eu não usei essa pouca vergonha de fundo eleitoral. É um país que falta educação, é um país que tem pessoas morrendo na porta de hospitais e eles gastando dinheiro com fundo eleitoral. E o pior de tudo nesse fundo eleitoral agora é para pagar processo de político corrupto. E esse fundo eleitoral até 2022 ele pode chegar até 8 bilhões de reais. Então eu queria fazer uma campanha em todo o Brasil até vocês que estão aqui olha que chega a campanha de vereador de prefeito de deputado daqui a 4 anos de presidente político que usar fundo eleitoral vocês não votam. É simples. Pergunta para a Elóquia que for pedir voto você vai usar fundo eleitoral? Você fala que vai usar você fala assim não vota em você. Sabe por quê? O nosso país está quebrado não está quebrado. Aí que eu fico sem entender que vem político usar a tribuna falar que o país está quebrado que o país está moído mas tem dinheiro para fazer campanha. Eu quero perguntar aqui sinceramente o que que partido contribui para a população? Me fala o que que um partido contribui? Aí vai qualquer um tá gente? Vai PT, PSDB vai o meu cidadania, né? Vai PDT vai PSL vai o novo que fala que é novo vai todos deveria pegar esse partido botar no liquidificador bater tudo no liquidificador jogar na pia pelo ralo vocês tem que entender que partido não presta para nada partido já fala partir e vê se pode o povo brasileiro pagar imposto rigorosamente em dia para dar dinheiro para partido e eu vou falar novamente eu não usei como vereador sabe como vereador não usei fundo eleitoral como deputado não usei fundo eleitoral mostra aí que tem jeito de fazer política honesta que a maioria das vezes que usa esse fundo eleitoral aí sabe para que que é? para comprar voto porque na cabeça deles principalmente quando eu fui candidato eu falo assim eu duvido que você não vai usar fundo eleitoral se você não usar fundo eleitoral você não vai ganhar eu não vou usar e vou ganhar porque eu não comprei voto de ninguém eu conquistei voto então você que é a população olha que eles vierem vir falar com vocês e pedir voto para vocês fazer uma campanha nacional quer que esse vídeo repercute no Brasil inteiro olha político chegar para vocês e pedir voto vocês vão perguntar para eles assim ó você vai usar fundo eleitoral se eles falarem que vai usar vocês não votam sabe por que? o político tem que usar do dinheiro dele aqui todo mundo ganha bem ganha rigorosamente em dia recebe em dia então que guarda seu dinheiro todo mês vai fazer campanha com ele por que que a população tem que pagar imposto para dar dinheiro para a política para fazer campanha? não existe isso não isso tem que acabar isso é uma das coisas mais ridículas que aconteceu ontem ontem no congresso e continua acontecendo passa político passa político que faz isso e continua a mesma coisa sabe por uma coisa na cabeça de vocês partido nenhum está preocupado com o povo não só partido está preocupado com o interesse deles o que que eles vão ganhar com isso partido está preocupado com o povo não por isso que eu canto de falar eu não tenho partido não tenho esquerda não tenho direito o meu partido é o povo estou aqui para defender o povo então o povo brasileiro sabe chegada aqui o ano que vem que tem candidatura de vereador aí ó vereador que vem me pedir meu apoio eu já estou avisando você quer meu apoio? você vai escrever em cartório eu não vou usar fundo eleitoral prefeito que quiser meu apoio também vocês querem meu apoio como prefeito? não vai usar fundo eleitoral o dinheiro é do povo não devia nem existir essa aberração sabe a gente está falando um país quebrado em vez de pegar dinheiro de 8 bilhões em fundo eleitoral investe na educação paga melhor um professor melhora a saúde melhora a segurança depois que esse país estiver melhor aí sim pode falar alguma coisa mas investir em político político não merece ser investido não gente quem tem que investir primeiro nós somos empregados do povo nós somos servidores do povo estamos aqui para servir a população como empregado do povo é a gente que tem que investir para a população então fica meu recado que eu jamais se eu vir candidato a prefeito futuramente deputado vocês nunca vão me ver usar fundo eleitoral se eu quiser fazer campanha eu faço meu próprio bolso muito obrigado presidente ó e cara feia para mim é fome viu quem tiver com raiva vem para o debate muito obrigado obrigado deputado deputado clitinho próximo morador deputado sargento rodrigues deputado sargento rodrigues na sua ausência deputada andréia de jesus que fará uso da sua palavra na tribuna da assembleia boa tarde boa tarde deputados presentes boa tarde aqueles que acompanham a gente pelo plenário sejam bem-vindos a essa casa casa do povo boa tarde presidente boa tarde aqueles que acompanham a gente pela tv assembleia servidores presentes sempre extremamente colaboradores eu uso a tribuna deputados e presidente os companheiros que acompanham para falar um pouco da reforma da previdência e do relatório apresentado ontem a aprovação da proposta da reforma da previdência ontem na comissão de constituição e justiça no senado da forma como foi enviada a casa pela câmara dos deputados o que significa é dizer que os prejuízos que essa reforma vai causar os trabalhadores pobres a maioria negros mulheres especialmente professores classe que eu também faço parte sou educadora infantil em Ribeirão das Neves há mais de 11 anos a maioria a maioria das mudanças importantes chegam a ser apresentadas não foram acatadas a solução interna do senado para contemplar algumas mudanças polêmicas que poderiam travar a tramitação foi sugerir uma PEC paralela essa nos preocupa muito essa foi a forma encontrada para evitar que a proposta voltasse a tramitar na câmara e que dessa forma seja aprovada a toque de caixa no senado sabemos que a possibilidade de aprovação da PEC para fora da PEC em tramitação e juntarem todas elas em uma só proposta paralela é bem verdade que ainda não existe já que vai ter que tramitar na câmara obviamente isso não vai funcionar é importante dizer presidente e colegas que essa PEC paralela para discutir a previdência dos estados não contempla os trabalhadores a população pobre e ainda prejudica os servidores públicos municipais e estaduais esse é um tema já a gente discutiu aqui na casa outros parlamentares também tem dito isso nós continuamos dizendo de um estado em crise econômica e a crise continua recaindo sobre o corpo dos trabalhadores isso é injustificável o modelo de previdência solidário não onera o trabalhador que está trabalhando hoje a juventude mas muito pelo contrário o que a gente está a cortina de fumaça que está sobre o debate da previdência é sim a privatização e atender interesse financeiras é algo que a gente ainda não conseguiu trazer para um debate popular eu acho que o grande desafio quando a gente fala de reforma da previdência dos interesses que estão por trás dessa reforma é conseguir popularizar considerando que os trabalhadores principalmente os mais precarizados estão no trabalho informal esses ainda nem sequer têm acesso à previdência quando a gente denuncia e ainda diz que onerar os servidores públicos como resposta para a previdência a nível dos estados é ainda um tiro no pé ainda maior porque nós estamos falando de um estado em crise mas o que tira o estado da crise é justamente uma economia funcionando uma economia circulando e a circulação de economia passa sim por esses servidores que estão no estado e que tem salário em dia eles é que movimentam inclusive a cidade onde eu moro o dia que os servidores recebem é o dia em que o comércio mais funciona quando eu começo dar retorno para o próprio município então é difícil ainda denunciar essa retirada de direitos para os trabalhadores mas como isso impacta principalmente nos municípios e é um debate que essa casa terá que travar se por acaso essa PEC paralela impor aos estados a decisão sobre a reforma da previdência dos servidores estatais os servidores a nível de estado as únicas vitórias obtidas foi a não aprovação da redução do benefício de prestação continuada ressaltar presidente e deputados e aqueles que nos acompanham a gente discutiu aqui na casa na comissão em defesa do direito das mulheres o quanto a redução do benefício de prestação continuada ataca diretamente as mulheres chefes de família que tem filhos deficientes que que precisa do benefício como o único sustento da família o quanto isso seria prejudicial para as mulheres e principalmente as mulheres negras a não admissão da pensão por morte inferior a um salário mínimo é uma penalidade que também recai sobre o corpo das mulheres mas é também um genocídio da população retirar hoje o benefício que atende as famílias que é a pensão por morte uma vez que o próprio Estado é o responsável para a maioria das mortes hoje mortes violentas veja bem que esses dois pontos já foram direitos e o que se conseguiu foi mantê-los então a gente não avançou mesmo com toda a luta e o debate contrário a esse modelo da reforma da Previdência portanto o desastre que essa reforma vai causar não é pequena infelizmente a Câmara e agora o Senado estão avaliando isso ainda assim é preciso manter a mobilização é o que faremos com a atuação territorial esse projeto de emenda constitucional vai a plenário no Senado vai a plenário no Senado e somente a pressão popular poderá impedir essa catástrofe cada vez mais próxima fizemos aqui na Assembleia importantes discussões audiências falamos dos efeitos nefastos de abandonar os nossos idosos dos mais velhos especialmente as mulheres destacamos a mentira do déficit porque a Previdência não é só mantida pela contribuição dos trabalhadores tem outras fontes isso pouco é dito mas em Brasília um trator passa por cima de todo o debate o clamor popular porque os interesses daqueles que estão lá não é necessariamente o interesse do povo tem muita empresa muito lobista empresarial ditando as regras então dizer que a arma que nós temos é lutar vamos estar continuando a denunciar mas também apresentando alternativas os debates que a gente tem feito inclusive procurando o governo do estado que alguns avanços da cultura devem aparecer nos próximos semestres porque o mais importante no processo político é o diálogo esse discurso raivoso violento para responder as demandas do povo e nada tem a ver com a política eu acredito num processo de diálogo vou continuar dialogando com o governo do estado mas colocando de forma muito firme que o que eles chamam de reforma tanto da previdência como dos direitos trabalhistas é sim um fim de vários ganhos e direitos que a gente conquistou com muita luta isso desde a ditadura até hoje obrigado pelo espaço e estamos nas ruas e lutando sempre para que uma resposta popular venha ter voz também nessa casa obrigado não havendo outros oradores inscritos a presidência faz a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião eu vou fazer as leituras e logo após eu passo para a questão de ordem aos deputados decisão da presidência a presidência tendo em vista a aprovação do requerimento número 715 de 2019 da deputada Beatriz Serqueira determina o arquivamento por perda de objeto do requerimento número 716 de 2019 da mesma deputada nos termos do inciso 4º do artigo 180 do regimento interno a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 261 a 262 de 2019 da comissão de saúde 2683 de 2019 da comissão de assuntos municipais 2690 a 2703 de 2019 da comissão de meio ambiente 2705 a 2714 de 2019 da comissão de educação 2717 de 2019 da comissão de esporte publica-se para os fins do artigo 104 do regimento interno as comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissões de assuntos municipais e de cultura reuniões ordinárias de 4 de setembro de 2019 e comissão de segurança pública reuniões extraordinárias de 4 de setembro de 2019 ciente publica-se requerimentos sujeitos a despacho do presidente requerimento ordinário número 659 de 2019 do deputado Fernando Pacheco solicitando a retirada de tramitação do requerimento número 2653 de 2019 que aguarda deliberação em comissão a presidência defere o requerimento de conformidade com o artigo 8º do artigo 232 do regimento interno requerimento ordinário 642 de 2019 da deputada Leninha do deputado professor Cleito e outros solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a Caritas Regional Minas Gerais pelos 30 anos de ação solidária junto às pessoas em situação de vulnerabilidade e exclusão social a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 21 do artigo 232 do regimento interno questão de ordem deputado Cleitinho senhor presidente questão de ordem é só para lembrar que amanhã é aniversário do Ipseng está completando 107 anos esse deputado aqui que levanta sempre essa bandeira do Ipseng e vou deixar sempre meu mandato meu mandato de deputado estadual à disposição de todos os servidores do Ipseng um grande abraço e um feliz aniversário para o Ipseng que está completando 107 anos muito obrigado senhor presidente deputado Bruno Engel questão de ordem questão de ordem senhor presidente só queria fazer um comentário sobre a reforma da previdência que finalmente está em vias de ser aprovada reforma que não caminha toque de caixa pelo contrário foi enviada ao poder legislativo logo no início da legislatura do congresso nacional mas infelizmente tem sido obstruída por algumas partes e negligenciada por outros à medida que estamos agora em setembro e ainda não conseguimos consolidar essa reforma reforma que é sim muito necessária para o nosso país a previdência é deficitária qualquer estudo sério mostra isso se fala que não podemos atacar a previdência solidária solidária é uma palavra muito bonita uns ajudando os outros então as pessoas pensam é por que vai atacar o modelo solidário só que o modelo solidário é basicamente o seguinte os trabalhadores da ativa de agora pagam a previdência dos trabalhadores do passado que já se aposentaram só que a expectativa de vida e de sobrevida no nosso país aumentou exponencialmente e as pessoas estão tendo menos filhos isso aí você que está em casa pense um pouco quantos irmãos tem a sua mãe quantos irmãos tem a sua avó e quantos irmãos você tem eu dou um exemplo lá de casa minha mãe tem cinco irmãos eu tenho uma então a previdência não se sustenta ela está quebrada e está quebrando o nosso país não é uma previdência uma reforma que ataca os mais pobres mas é uma reforma sim que ataca privilégios que estabelece um teto previdenciário para todos os servidores para acabar com aquela história de que aposentam o servidor do judiciário do legislativo ganhando 30 40 mil enquanto o trabalhador assalariado se aposenta com o salário mínimo é uma reforma que diminui a alíquota mínima e quase dobra a alíquota máxima quer dizer os que mais ganham vão ter a sua contribuição aumentada então uma reforma mais do que necessária é uma nova previdência para permitir a retomada econômica do nosso país é um milagre que o governo Bolsonaro tenha conseguido fazer o nosso país crescer 0,4% sem a reforma da previdência crescimento além do esperado pelos especialistas em economia mas que foi conseguido com muito trabalho e muita dedicação e tenho certeza que após a aprovação da reforma o crescimento será muito maior a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para especial de logo mais às 20 horas destinada a entrega do título de cidadão honorário do Estado de Minas Gerais ao senhor o Gustavo o Gustavo Paulo levanta-se a atleta-se